Começa mais um Giro dos Famosos. O filme Titanic foi um dos maiores sucessos de bilheteria e repercutiu por todo o mundo. Ganhou o prêmio de melhor filme e melhor diretor, James Cameron. De lá pra cá são quase 20 anos. Como estão hoje as estrelas desse filme? Nós do APTV fizemos as comparações. Leonardo DiCaprio tinha 22 anos. Até então seu maior sucesso havia sido Romeu e Julieta. Prestes a completar 42 anos, o ator continua bonito, né? Kate Winslet. A carreira da atriz não sofreu grandes mudanças. Na época ela tinha 21 anos e já havia participado de grandes produções como Hamlet. Mesmo mundialmente conhecida, Kate acabou estrelando produções menores como Iris. Ela só voltou aos holofotes em 2004 com o brilho eterno de uma mente sem lembranças. Papel que rendeu indicação ao Oscar. Billy Zane. Ele deu vida ao vilão do Titanic, mas não conseguiu nenhum papel de destaque após esse trabalho. Seguiu em produções menores e raras vezes como protagonista. Exemplo, coadjuvante em O Rei Escorpião 3. O diretor James Cameron. Antes do Titanic, o cineasta era conhecido pelo talento em filmes de ficção. Já carregava em seu currículo produções como O Exterminador do Futuro, Aliens e True Lies. Foram os sucessos desses trabalhos que deram carta branca para ele usar do orçamento milionário de Titanic, construir uma réplica do navio e contratar centenas de profissionais. A senhora que jogou ao mar o coração do oceano. Após participar de mais de 40 produções nos anos 1930, a atriz havia se afastado de Hollywood. Escalada para dar vida à Rose, Stuart detém até hoje o título de atriz mais velha a concorrer ao Oscar. Ela ainda participou de outros três filmes depois do Titanic. Hotel de um milhão de dólares e Medo e Obsessão. Gloria Stuart morreu aos 100 anos em setembro de 2010. O Giro dos Famosos fica por aqui. Semana que vem tem mais. Até lá! Legenda Adriana Zanotto